Bom dia, gente. Bom dia. Boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver meus vídeos aí, gente. É porque eu sou muito esquecida. Ela tá fazendo uns temperinhos aqui, o alho, o cominho, o alho e a cebola. Pimentão, continuou dizendo, acabou. Só quando eu fizer compra, né, gente? Meu tomate acabou, mas vou usar tomate aqui no meu quintal mesmo, ó. Tomate menino. Entendeu? O importante é ir fazendo as coisas com amor, né? Temperinho. Botar um óleozinho aqui. Bem pouco, gente. Só pra não, entendeu? Pra pro tempero não queimar, sabe por quê? Porque a carne já tem óleo. Muito óleo. Entendeu? Gente, isso aqui eu botei aqui pra mim ser mais reconhecida. Mais reconhecida aí vocês aí, ó. Tá vendo? Quando vê aí, ó. Vocês vão chegar aí até o dono das empresas aqui, ó. Isso aqui é daqui de Leuvena, aqui da Bahia, aqui, ó. Né? Pra ver lá, né? Que eles vão, ô, ô, ô. Ela usa muito o meu café, né? E tem a marca. Aí, ó. O café, eu gosto muito dele, né? Comecei a beber, porque o rapaz falou que o café era muito bom. Aí, eu passei por esse aqui. Tô adorando, tô amando. Então, aqui, ó. A empresa, quando me vire aí, ó. Ó, o café que a dona Nil tá usando. Eu gosto tanto dele, gente, que já tô carregando na minha cabeça já, né? Aí, vocês vão compartilhando aí até chegar lá aí, lá. Agora. Ô, gente, ó. Botei minha toscana pra escaldar, ó. Olhando a vida dos outros, ó. Falando negócio de empresa. Isso aqui, mas tô arrependida, não. Ótimo. É porque, gente, eu gosto de escaldar minhas coisas. A carne, a escaldei. A carne, a escaldei. Eu esqueci. Eu esqueci, gente, de escaldar a toscana, entendeu? Tá muito sal, não. Botar muito, né, gente? Aqui, botar só o pinguinhozinho de água. É pra gozinhar o chefeiro. Pronto. Já tá lá, já. Gente, a carne já tá escaldada, já, ó. Ah. Vou enxugar a minha mão aqui. Eu sei que você está agoniada aí. Ah, eu quero ficar pertinho, dona Nil. Quer ficar perto? Então, fique aqui, ó. Coladinho aqui. Colada aí com dona Nil, tá bom? Vou botar lá de cá. Não, moleque. É um negocinho amarelinho aqui. Vem ver, na frente aqui. Aqui em cima, assim, é uma rodinha. Tá vendo? Não, tô vendo. Não tem nada bem, não? Então, gente, ó. Já escaldei minha carne. Ó, limão. Tá gorda, gente. Tá gorda a bichinha. Gorda, gorda, gorda. E aí, dona Nil, como é que tá? Tá chique, ó. Vocês aí, ó. Da família desse café aí. Quando vê isso aí, ó. Junta tudinho. Vai pro canal de dona Nil aí. Se inscreva no canal de dona Nil aí. Tá bom, gente? Ó. Botar vocês aqui no meu pé, no fogão aqui. Me olhando aqui, ó. Pronto. Tá vendo aí? Tchau, tchau. Tá vendo. Siglo. Vamos lá. 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 Entendeu? O negócio virou. Gente, vocês não sabem como é que fica essa carne, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a carne não faz nojo comer, não, né? Limpando direitinho, o que tu faz? Ó, gente, ó. 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 Ai, gente, ó. Gente, dona Nil tá aí doidando? Não, gente. Dona Nil tá certíssima, ó. 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 Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Ó o gingado. Beijo pra você, minha gente. Beijo mesmo, beijo, beijo mesmo. Coração. Ó. Eu amo vocês, gente. Eu queria ter cada um aí, ó. Cada um aí. Pra gente... Ó, Cló. Vocês vão olhar pra mim aqui, ó. Olha a curiosidade lá, tá bom? Pode olhar lá, ó. Aqui é feijão cozido. Não vou cozinhar feijão hoje. Aqui é a carne. E depois eu vou fazer um arroz e não sei que eu faço macarrão. Ou faço os dois, né, gente? Pô, Berta, o que é isso? Só que é só que acaba tudo. Como eu, né? Acabou, acabou, acabou. Depois entra mais. Eu não tô certa. Certíssima. Quem tá adianta tá com aquela amarração assim. Vai ter que acabar, não vai? Então acaba logo. Acabou. Mas graças a Deus, gente. Graças a Deus. Não acaba, não, que Deus não deixa. Nem na minha casa, nem na de vocês, tá bom? É a brincadeira que a gente faz, né? Mas eu quero dizer assim, né? Quero ficar com pena de comer, com pena de... Entendeu? Às vezes a pessoa tem até pena de dar uma coisa a outra. Um vizinho, um amigo. Não, gente. Não tem, não. Puder dar, dei. Dei. Quanto você dá que aumenta as suas coisas dentro de casa, né? Às vezes... Quantas vezes a gente tá com a comida dentro de casa? Come, a ver, até deixa. Desperdiça. E quantos aí não tá precisando, né, gente? Quantos? Nesse mundo, meu Deus, né? Mas é assim, ó. Tô chique, gente. Oi! Oi! Gente, vou cuidar da minha panela, viu? Ô, meu Deus! Porque o negócio não é brinquedo, não. Eu gosto bem refogadinha, gente. Bem, bem, bem. Temos aqui. Vamos lá. Gente, aí agora eu vou descascar minhas batatinhas, porque eu não vou deixar ela ficar bem cozidinha não, tá? Ó, as batatas, cada batata, ó. Vou deixar ela ficar bem molinha não, porque ela tá muito gorda, senão, gente, ela diminui demais, né? E aí? Tá dando a ver? 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 Tô dizendo, né? Tá dando a ver? Tá dando a ver? Tá dando a ver?